Na reunião desta terça-feira foram aprovadas quatro matérias. A deputada Flora Isabel relatou o projeto de lei do deputado Rubem Martins que estabelece a obrigatoriedade de profissionais de psicologia nas escolas da rede pública com mais de 200 alunos. O projeto foi transformado em indicativo de lei. Como ele gera gartos ao governo, ele foi transformado num projeto indicativo. Significa que a Assembleia Legislativa está indicando, está sugerindo ao governador do estado que analise a contratação de psicólogo, principalmente nas séries infantis e fundamentais na rede pública de ensino do estado do Piauí. Nós observamos aqui que é essencial a presença do psicólogo nas escolas e lá se identificar os problemas ainda dos primeiros anos de escola das crianças desse estado do Piauí. Vamos trabalhar agora para que o governador tenha sensibilidade e a responsabilidade suficiente para adotar essa medida. A deputada Flora Isabel relatou também a mensagem do governo do estado permitindo os procuradores dos órgãos da administração direta a realizarem licitações. Autoriza os órgãos da administração direta, as autarquias que possuem nos seus quadros procuradores que esses órgãos dentro do próprio órgão e os próprios procuradores realizem as suas licitações. Isso é importante, descentraliza, desburocratiza, já que hoje todos esses processos são feitos na Procuradoria Geral do Estado. Dará mais celeridade. O deputado Robert Rios relatou duas mensagens do governo do estado. A primeira prevê o parcelamento de dívidas dos fundos previdenciários e a segunda prevê o perdão de dívidas de até R$ 300 das micro e pequenas empresas. As pequenas empresas, microempresas que devem à fazenda pública até R$ 300 serão liberadas dessa dívida porque é muito mais gasto para cobrar a dívida do que para receber esse dinheiro. E esse parcelamento dos débitos da Previdência? É importante, é importante porque vai tirar algumas prefeituras e algumas pessoas da condição de criminosos. Aquelas pessoas que recolheram as parcelas previdenciárias e não repassaram essas parcelas e correram em crime. No momento que o governo faz a sua anistia e parcela esses débitos, tira essas pessoas da situação de criminosos. O deputado Firmino Paulo, do PSDB, pediu vistas à mensagem do governo do estado que prevê a recontratação de policiais militares que já estão na reserva. Queremos dar uma olhada profundamente no texto de lei que foi apresentado aqui na CCJ hoje para que possamos analisar o quantitativo de vagas para cada patente, os valores e o formato que se dará esse retorno desses policiais militares à atividade.